Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a definição técnica de OVNI e do porquê esse termo não tem relação direta com alienígenas, naves espaciais e seres de outros planetas. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida pois ajudará muito, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, e se quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais, os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. Neste vídeo publicado ontem aqui no canal, falei sobre a divulgação por parte da Marinha dos Estados Unidos, de três vídeos mostrando encontros de caças com objetos voadores não identificados. Como era de se esperar, surgiram nos comentários muitas teorias e especulações ligando aqueles objetos a naves espaciais e seres de outros planetas. No entanto, como referi no vídeo de ontem, em nenhum momento a Marinha dos Estados Unidos sequer mencionou essa hipótese, limitando-se a classificar os objetos como ainda não identificados. O termo OVNI, sigla para Objeto Voador Não Identificado, e o seu correspondente em inglês, UFO, é automaticamente relacionado pela maioria das pessoas a naves espaciais de outros planetas, pertencentes a civilizações tecnologicamente muito avançadas. Mas essa não é a definição precisa do termo OVNI. Com tantos voos comerciais e militares hoje em dia, é muito frequente os pilotos verem ou detectarem nos seus sensores objetos voadores não identificados. Podem ser outras aeronaves com transponder desligado e voando num padrão de voo estranho ou inesperado. Podem ser fenômenos atmosféricos raros, podem ser balões para pesquisas meteorológicas e até mesmo balões festivos lançados a partir do solo. E é claro, podem ser objetos sobre os quais realmente não se conhece a natureza. Mas que alguém, em algum lugar, provavelmente sabe. Entre os anos 50 e 90 foram feitas muitas experiências envolvendo aeronaves com tecnologias que à primeira vista pareciam que tinham vindo de outra galáxia. No início dos anos 60, os aviões a jato tinham apenas 20 anos. Imagine ver, naquele tempo, um objeto voando a 3.500 km por hora e a mais de 26.000 metros de altitude. Esse objeto era o Lockheed A-12, a aeronave que daria origem ao lendário SR-71 Blackbird, um avião que voou pela primeira vez em 1962. Durante os voos de teste do A-12 e do SR-71, centenas de pessoas e pilotos comerciais relataram avistamentos de OVNIs. Imagine um piloto comercial, habituado naquela época a aviões voando a 600 ou 700 km por hora, olhar para cima e ver um pontinho brilhante a mais de 26.000 metros de altitude voando a 3.500 km por hora. A conclusão de muitos seria tratar-se de uma nave de outro planeta com uma tecnologia super avançada capaz de voar de uma forma desconhecida por eles. Os três vídeos oficialmente divulgados ontem pela Marinha dos Estados Unidos mostram exatamente isso. Objetos voadores não identificados capazes de voar de uma forma que nenhuma aeronave conhecida é capaz de voar, como por exemplo, grandes e repentinas acelerações. O formato dos objetos também chama a atenção por não serem aerodinâmicos, mas foi exatamente isso que muitas pessoas relataram em 1981, quando os primeiros protótipos do F-117 começaram a ser testados. Respeito a crença das pessoas em seres alienígenas que nos visitam, mas eu pessoalmente sou muito cético com relação a isso. O universo é gigantesco e provavelmente existem outras civilizações tecnologicamente muito mais avançadas do que a nossa. Civilizações que olham para o nosso planeta com o mesmo interesse que olhamos para uma colônia de formigas. Por isso, muito provavelmente, o que aqueles pilotos viram naqueles três vídeos eram aeronaves ou drones que ainda não são do conhecimento público, com a Marinha dos Estados Unidos obrigada a reconhecê-los e publicá-los devido a toda a gigantesca atenção mediática que atraíram. Como comentei no vídeo de ontem, o OVNI de hoje é o avião de nova geração de amanhã. O SR-71 Blackbird nos anos 60, o F-117 Nighthawk nos anos 80 e o B-2 Spirit nos anos 90 estão aí para provar isso. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL